Histórias de fantasmas. É uma seleção de oito contos de fantasmas ou ligados a fantasmas nestas edições de bolso da Bertrand, que é... como é que elas lhe chamam? 11 por 17? Vamos fingir que sim. E que este livro foi-me oferecido pela Carla, vou deixar o canal dela na descrição e assim que o livro chegou a passar todos os dias eu não resisti a ler o livro. Primeiro porque tinha aqui algumas autoras que eu já tinha lido e que estava curiosa para saber se eram alguns dos contos que eu já tinha lido ou não. E segundo porque um dos autores que estava aqui é um autor que eu tenho andado a pensar, compro, não compro, compro, não compro. Eu nunca li nada deste autor, mas isto parece que me faz ser interessante, que é o Saki. O Saki é um... não é o nome dele, acho que é um pseudónimo. Que é um autor inglês, mas eu acho que ele nasceu noutro sítio. Vou pedir ajudar aqui ao Goodreads para não estar a dizer barbaridades. É escusado de dizer que eu gostei bastante do conto e que acabei por mandar vir os contos completos do senhor. Porque eu não tenho livros de contos para ler nas minhas estantes, nem nada que se pareça, nem obras completas de contos de vários autores. Não, nada, nada disso. O Saki nasceu em Mianmar, mas ele é... Em Burma? Hoje em dia que é. Pronto, ele nasceu em Burma, hoje em dia é conhecido como Mianmar, mas é considerado um autor inglês. Porquê? Porque nessa altura em que ele nasceu, em 1870, toda essa região estava pelo poder, estava sob o poder dos ingleses. Faziam parte da Commonwealth. E termina aqui a aula de história. Ele é um dos escritores da época eduardina, que é a seguir a época vitoriana. Afinal, a lição de história não termina já aqui. Ele é comparado a dois autores que eu por acaso também quero ler, que é o O. Henry, que acho que é contos também. O nome dele tem começado a aparecer várias vezes. E a Dorothy Parker. Por acaso, a Dorothy Parker, tenho aqui já um livro dela, mas ainda não li. Enfim. O resto, curiosamente, é uma coisa que eu tenho reparado em vários livros com histórias de fantasmas. É que a minha parte dos autores, neste caso seriam autoras, que escrevem contos de fantasmas, são mulheres. O que me faz perguntar, é por isso que é um género que não era muito acreditado, ou era por ser um género que não era muito acreditado que as mulheres tinham a oportunidade de o escrever. Por acaso, é uma situação que fiquei a pensar nisto e não fui pesquisar nada, portanto não tenho respostas a isto, mas achei que era interessante pensar sobre isto. Ora, então agora vamos falar, agora que passou esta introdução toda, vamos falar sobre os contos. O primeiro conto é o conto do Saki, que se chama A Porta Aberta, o qual eu gostei imenso. Tinha um toque de humor, eu dei-lhe quatro estrelas, tem um toque de humor muito, muito interessante, que me fez ficar do olho na obra do autor. Eu tenho uma personagem que não está muito bem e por isso mesmo vai para uma, eu não sei se é, já me recordo se é de ter, mas ou se é uma cidade que tem uma espécie de retiro, onde a irmã dele já estive e ela dá-lhe um bocado de recomendação para ele não ficar sozinho e conhecer a comunidade. E ele vai, vai, a ação começa quando ele vai visitar, vai visitar uma das famílias que a irmã lhe recomendou. E a situação em que ele se mete é muito, muito interessante. Depois, Winifred Holtby e o conto A Voz de Deus. Este conto é quase de ficção científica. Está ali mesmo resverso. Nós temos um inventor que cria um aparelho tipo rádio, mas que nos faz conseguir ouvir quem nós quisermos do passado. Portanto, imaginem, vocês querem ver como é que a Rainha Vitória se relacionava com o seu marido mesmo em momentos mais privados. O rádio mostrava isso tudo. É só escolherem a personagem que querem e o rádio mostra. E há alguém que dá uma computação teológica ou religiosa à coisa e querem ouvir a voz de Deus. E depois é um drama de todo o tamanho, porque, obviamente, que depois existem as mil e uma interpretações da palavra de Deus. Mas, excepcional, excepcional. Gostei imenso deste conto e do caos que advém desta invenção. Depois, eu tinha dito que este ano eu tinha que ler um livro da Edith Wharton. Afinal, eu tenho tanta coisa da Edith Wharton e ainda não tinha pegado em nada. Portanto, o que é que eu fiz? Acabei por ler um conto da Edith Wharton. Não é um livro, mas é um conto. É escrito por ela. Serve na mesma. O conto chama-se Mais Tarde e foi um dos que eu mais gostei desta antologia. É sobre um casal americano que está bem na vida e que se quer mudar para o Reino Unido e andam à procura de uma casa. E a casa que eles conseguem arranjar é uma casa assombrada. Mas este fantasma não é propriamente o fantasma normal. E as pessoas só dão por os fantasmas mais tarde. Às vezes só se apercebem que estiveram com o fantasma mais tarde. Está muito interessante. Eu tenho um livro que, em inglês por acaso, que são as histórias de fantasmas escritas pela Edith Wharton. Portanto, eu também já estava a esperar que ela tivesse escrito coisas interessantes e gostei mesmo, mesmo desta história. Recomendo a leitura. De seguida, depois li o Espectro, da Catherine Wells. Eu nunca me recordo do que é que é os contos, às vezes, de cabeça. Mas, às vezes, basta-me ler as primeiras linhas para me lembrar sobre o que é que era o conto. Não sei qual é este. O Espectro. A personagem principal é uma miúda pequena que está acamada. Só que, infelizmente, ela está... Olha, está como eu. Estava constipada. Com um pouco de febre. Eu febre já não tenho, felizmente. E existe festa em casa, toda a gente está a celebrar e ela sente-se um pouco sozinha. E, ainda por cima, existe uma personagem que vai lá à casa, que era um galã do teatro. E, pronto, a reparei que estava toda... Queria ver e queria conhecer o senhor. E esse galã do teatro vai tentar assustar os outros, os primos e irmãos desta moça em conduí com... Já não sei se é o tio da personagem principal, qualquer coisa assim. Porque, supostamente, aquela casa também tem um fantasma, um Espectro. E ele vai tentar assustar os outros, porque, pronto, como ele vem da parte do teatro e não sei o quê, vai fazer isso. Excelente história, excelente história. O fantasma do Sr. Talent, da Mary Webb, é sobre um homem que queria ver a sua obra, os textos que ele escreveu, os livros que ele escreveu publicados. Então, a nossa personagem principal não é a pessoa que quer ver os textos publicados, mas é a pessoa a quem ele deixa em testamento tudo para que os seus textos sejam publicados. Só que ele tinha uma família muito grande e ele era a pessoa mais rica da família. E os problemas que é que ele causa? E depois, para além dos problemas do que isso causa, porque a família quer o dinheiro, obviamente, as pessoas começam a ser assombradas por este homem, que o que é que ele faz? Ele vai à assombração dele é ler-lhes a obra dele, só que a obra dele é super aborrecida. Imaginem o livro mais aborrecido que vocês alguma vez leram e alguém a ler-vos esse livro em voz alta durante todas as noites, por exemplo. O final, excepcional, também é excepcional. Depois, foi uma releitura. O Apelo do París Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Já não consigo dizer o nome da senhora, como deve ser. Eu li esse livro, esse livro, eu li esse conto em inglês e desta vez li em português. Porque eu tinha, eu tinha... Da primeira vez que li o conto, fiquei na dúvida se tinha percebido completamente o conto. Porque ele é sobre uma personagem feminina e a sua espiral de loucura. Eu acho que é um conto que precisa... A pessoa precisa de conhecer mais coisas sobre a autora e sobre o que é que a impulsionou a escrever aquele conto. Eu acho que ajuda a ter uma nova visão sobre o conto. Acho que fiquei a gostar mais do conto, exatamente por ler-me por dias ou por ter sido a terceira vez que eu li, portanto. Uma delas. É talvez também um dos contos maiores deste livro. O próximo é Almas Gémeas, da Clutilde Graves. E é sobre um casal que se casa. Mas eles têm um pequeno problema conjugal que é... que começa logo na primeira noite de núpcias ou na noite de núpcias que ele é assombrado por uma... por uma fantasma. E a esposa fica cheia de ciúmes, óbvio. Porque era ele que a conjura... que a tinha... como é que vai dizer? Ele tinha ido a séances e tinha... tinha chamado por este espectro tinha chamado por este fantasma e continuava a chamar por ela quando estava a dormir, ela aparecia. Então a mulher com ciúmes vai tentar descobrir como é que se faz o mesmo e fazes o mesmo com o fantasma. E depois... está um conto muito giro. Muito, muito giro. Leiam. Um dos outros que eu também gostei bastante foi também uma autora repetida e que eu ando a numerar um livro dela que é a Histórias de Fantasmas que é a Inesbit que eu ainda há pouco tempo falei nela já não sei em que vídeo e que me atrapalhei toda com a origem da autora. Ela é inglesa. Está tirada as dúvidas. Eu às tantas já não sabia se ela era inglesa, se era irlandesa, se era americana. Tu o que é que era? Tirei temas. A senhora é inglesa. O conto é o quarto 17 e no quarto 17 e aliás, este conto e este conto e o Espectro e o Mais Tarde. Eu não tenho a certeza se já os li porque eu ainda não fui ver. Eu vi num dos livros de contos. Eu tentei ir à procura naquela lista de... na minha lista de coisas lidas se já tinham lido estes contos. E não me apareceu os nomes dos autores mas as histórias pareceram-me familiares como se eu já as tivesse lido. portanto... agora estou na dúvida se já as li ou não. Mas não interessa. O que interessa é que li e gostei. O quarto 17 é um quarto que supostamente de um bed and breakfast de um hotel uma pousada algo do género que é habitada habitada? Não é bem habitada. Que é frequentada por caixas viajantes e eles ao final do dia estão na sala comum e partilham histórias e bebem um copo ou dois e nesta história há um que começa a contar eles estão quase à picardia de histórias de fantasmas porque há aqueles que ah eu acredito em fantasmas ah eu não acredito essas coisas não existem. e depois há uns que começam a meter-se que ah essas histórias de ouviu que prima ou coisa ou não sei quem isso não sei não é. Só coisas contadas assim em primeira mão e vividas em primeira mão é que vou acreditar. É assim uma espécie de picardias. Então há um que começa a contar uma história que ele viveu que ele sobreviveu e descreve um quarto que é o quarto de 17 e onde aconteceram a morte de dois ou três caixas viajantes e onde supostamente existe um Van Arme. Também gostei particularmente do final desse conto. O que é que eu tenho a dizer sobre serem contos ou não contos de fantasmas? São contos de fantasmas mas nem todos têm explicações paranormais ou espirituais. Às vezes o fantasma não é fantasma nenhum. Pronto. É só isso que eu quero dar atenção porque às vezes há pessoas que vão ler os contos e podem ah isto não era bem aquilo que eu estava à espera. Estejam sempre de olho aberto porque histórias de fantasmas não significam que os fantasmas sejam aquilo que vocês estejam à espera que sejam os fantasmas. Até porque algumas destas histórias estão no início do século XX e talvez a interpretação deles de fantasmas não seja a mesma que nós temos agora. Pronto. Este pequeno à parte. Recomendo profundamente este livro se conseguirem arranjar uma excelente seleção de contos de fantasmas. Eu às vezes tenho dificuldade em recomendar coisas em português e este posso dizer que sim tem o selo da aprovação da outra me falta. E estas histórias estão muito boas. Eu acabei por dar cinco estrelas ao livro porque para mim foi uma ótima experiência e todos os contos estiveram entre quatro a cinco estrelas. Portanto, vale a pena. Vale a pena também procurarem por alguns destes autores se estiverem interessados. Nem todos os contos que eles escrevem são fantasmas. Recomendo em particular a Charlotte Perkins Gilman, a Edith Wharton, obviamente, a Edith Wharton existem coisas em português e a Inesbitt também, mas eu acho que essa só existe em inglês. Não confundam as coisas da Inesbitt porque ela tem coisas que são infantil juvenis, que é por aquilo que ela é mais conhecida, mas aquilo que eu já li e recomendo mesmo são os contos de fantasmas. o Saki vai ser um autor que eu vou de certeza ler mais coisas e as outras autoras são autoras que eu vou ter que procurar se encontro ou em outras antologias ou outros livros. Obrigada, Carla, por teres me oferecido a este livro. Foi uma excelente leitura e até ao próximo vídeo. e até ao próximo vídeo.